É Pau Amadita Pereira, madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queiro ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, a marcha estradeira Pissarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É o regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, fim do caminho No rosto do esgosto, é um pouco sozinho É um step, é um prego, é uma conta, é um ponto É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando A luz da manhã, é um tijolo chegando É a lenha, é o dia, fim da picada Garrafa de cana, no estilhaço da estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro que sabe, é a lama, é a lama Passo, ponte, sapéu marrão Reste de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, João, José Espinho na mão, é um corte no pé É um passe, é uma ponte, um sapéu marrão Belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, pedra, caminho Tô sozinho Vida, sorte Vida, sorte É uma febre de sã Tem algo, pedra, caminho Tô sozinho Vida, sofim Não é nem 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 pra Sozinho 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 Pueira do Andal